Fala galera do YouTube, sejam todos aí muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, bora tentar ganhar um R aqui no servidor 10 também Consegui ganhar aí no servidor 3 No servidor 0 não consegui ganhar nada Agora vou tentar aqui no servidor 10, beleza Tá rolando o mesmo evento em todos os servidores, se eu não me engano né Tá rolando esse eventinho aí pra trocar mil gemas por uma moeda de ouro Vamos trocar aqui também Eu acho que com essa aqui só foi duas né, infelizmente É, servidor novo, normal isso Bom, aqui também tem a chance de você pegar o RTI, porém o gasto é muito né Então eu não acho que vale a pena Bom, aqui também não tem aquele evento da roleta né Da roleta não, do dado Então não vai ter como fazer ele aqui O foco mesmo vai ser só Tentar ganhar o R Que essa Que esse pouquinho de moeda do rei que nós temos aqui né Eu tinha uma guardada Então somaram 3 aí Lembrando que aqui tem um evento aqui ó É, 18 vezes que eu rodar aqui eu posso ganhar um R É, 18 vezes aqui no charlin sumo Então tá, tá perto né Então, em qualquer momento ele pode vir esse R E essa contagem aqui, ela volta pra 50 Vamos tentar aí Ver o que que vem Ali, agora falta 17 17 vezes Pra ganhar o R 16 agora E a última vez que eu gasto aqui com as moedas de ouro Vou usar aqui com gemas também É, pelo visto não vai vir Tem mais uma chance ali Eu vou tentar Com essa última Eu só tenho que abrir espaço aqui ó O que eu vou fazer aqui pra abrir espaço Vou eliminar uns homens Uns spiders aqui O que é que agora já deu né Já deve ter abrido espaço Então eu vou rodar a última vez aqui Não, ainda precisa de mais espaço Que isso Acho que precisa de mais ou menos uns 10 espaços ali né Pra tá rodando Vamos eliminar esse aqui também Bora lá Tomara que venha Ah, não veio nada Nem herói Nem o R Nem SSR Dessa vez não foi Do jeito que a gente queria Opa, ainda tem aqui ó Esqueci desses bauzinhos Tomara que venham as duas moedas de ouro Ah, veio nada Vem joguinho pão duro hein Bom, nesse servidor aqui não rolou Foi até pior que no servidor 0 Infelizmente Mas ainda tem o servidor 9 lá Pra me tentar ganhar Vou gravar lá E assim que der Eu posto o vídeo aí Deixa eu só É, vou gastar aqui Essas quantidades Desorbitantes Que eu ganhei ali de Elixir Bom galera, lembrando aqui Eu tinha É Aumentado a habilidade aí Do Magneto no servidor 9 Pro 1.5 né Só que no vídeo Já vou mostrar Que tava 2.0 Mas foi só um bug do jogo Já corrigiram esse bug Então a habilidade Também lá no servidor 9 Tá 1.5 Está igual em todos os servidores Beleza É, infelizmente Não ganhei nada aqui Jogo azarento Mas Vamos ver No próximo servidor aí Se der mais sorte Ele vai vir Esse UR Pra nós aí Bom galera Chegamos ao final De mais um vídeo Aqui no canal Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se não for inscrito No canal Faça sua inscrição Para estar acompanhando Os próximos vídeos Beleza Agradeço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu